Módulo básico. Administração, secretariado, comércio. Três pratos de trigo para três tigres. Três pratos de trigo para três tigres. Você pensa que é fácil continuar aqui bonitão e sorridente segurando esse emprego. Olha, não é mesmo. Tem gente que diz até que eu sou protegido, que eu só continuo aqui por causa dessa carinha linda que a mamãe me deu. Mas não é nada disso. Ninguém faz tanto sucesso assim se não der uma repaginada de vez em quando. Não, não. Eu não tô falando de cirurgia plástica, não. Eu tô falando do que a gente traz aqui, ó. Da emoção que a gente traz do peito. Dessa vontade que a gente precisa ter pra crescer, crescer, crescer. Me empolguei. Mas o que eu tô querendo dizer é que não dá pra ficar paradão no tempo, esperando que nem o poste. A gente tem de aprender sempre, em qualquer lugar, em qualquer coisa. No livro, nos jornais, na internet, na TV. Entendeu? Agora me dá uma licencinha que eu tenho de continuar os exercícios do meu novo curso à distância. Como melhorar a adição. Dá licença. Programa vinte e quatro. Gestão de pessoas, treinamento e desenvolvimento. No mundo de hoje, querer é poder. Dá só uma olhada nesse grupo aqui. Cada um está aprendendo de jeitos diferentes. Hoje, qualquer um pode acompanhar um curso pela TV, aprender coisas novas pelo CD-ROM ou frequentar um curso pela internet. É só escolher. Nós vamos entrar agora no paraíso. Você vai ver muitas das delícias que lotam as prateleiras e os freezers dos supermercados. Mais que fazem sucesso mesmo é na sua mesa. E essa empresa tem um grande diferencial. Ela aposta no treinamento e no desenvolvimento dos seus funcionários. Vem comigo. Vamos conhecer os segredos dessa grande indústria de alimentos. Olha só essa fábrica. Aqui eles fazem pizzas, massas, tortas, sopas, sobremesas e muitas outras coisas gostosas. Aqui eles produzem as pizzas. Vamos conversar com essa turma para ver como é que eles aprenderam a fazer tudo isso. Quando você começou a trabalhar aqui na empresa, você já sabia fazer isso que você está fazendo? Não, não sabia. Não sabia nada. Esse é meu primeiro emprego. Eu aprendi tudo aqui. Quando nós entramos, as pessoas treinam, né? Fica uma pessoa com a gente até a gente pegar a prática. Com o passar dos anos, né? Fui se aperfeiçoando mais e mais. É bom trabalhar em uma empresa que oferece treinamento para os funcionários? Sim, com certeza. Ah, então quer dizer que aqui tudo acaba em pizza, hein? Eu estava conversando com o pessoal da linha de produção e fiquei sabendo que eles passam por vários treinamentos aqui. Para que tanto treinamento? Máquina, tecnologia, tudo isso está disponível igual para todo mundo. Então as pessoas, para fazer a diferença, uma das coisas importantes é estarem capacitadas. Então a gente busca sempre treinamento que tem disponível no mercado para que as nossas pessoas estejam sempre à frente do que a gente pode fazer dentro da nossa linha de produtos. Quando esses treinamentos são aplicados? Sempre no fim do ano a gente define as metas e identifica as necessidades de treinamento para ajudar a todos nós na companhia a cumprir com essas metas. Por exemplo, a gente identificou que existia no mercado um treinamento em tecnologia de carnes. Então a gente trouxe esse consultor e deu um treinamento, uma equipe que ficou especializada em tecnologia de carne. Que recursos vocês utilizam para treinar os funcionários? Aqui a gente utiliza desde os recursos que são os tradicionais, que é o treinamento em sala de aula, com aulas práticas, até o treinamento à distância via web, a parte da TV corporativa com CD-ROM, todos esses tipos de treinamento a gente usa. Como os treinamentos são criados? Eles são criados internamente e muitas vezes a gente busca especialistas externos, consultorias, às vezes gente de fora do Brasil que tenha a especialidade que a gente precisa. Bom, agora me fala, um funcionário treinado é um funcionário? É um funcionário excelente, diferenciado da média de mercado. Essa turma aqui está no meio de um treinamento, vamos conferir? Por que está todo mundo junto aqui agora? Porque o conhecimento, né, é pra todos, né? Eu fiquei muito bem nesse telecurso, eu nunca pensei que fosse fazer esse papel, mas tô gostando muito, sabe? É legal aprender coisas novas e tanto faz se eu sou aluno ou apresentador, eu nunca perco uma chance de aprender. Mamãe sempre disse pra eu ficar ligado nas oportunidades da vida. Mas o melhor mesmo é ajudar você a aprender pela televisão. Não, eu não tô falando isso pra dar uma de bom moço, não. É que eu acho mesmo que a televisão não é só pra gente ver filme, novela, programa de auditório. É pra gente aprender também. E além do mais, a mamãe vai adorar a minha atuação. As amigas dela também, as minhas tias, as primas. Todas elas vão ver que eu tenho mesmo muitas e muitas utilidades. E sabe quais as vantagens de aprender através de diferentes meios e tecnologias? Quem dá o ritmo é quem estuda. Quanto mais se dedicar, mais rápido vai se desenvolver. Pode aprender em casa e no trabalho, ou os dois, se quiser. Na correria do dia a dia, isso acaba sendo uma grande vantagem. Além de investir muito em treinamento, essa empresa aposta também no desenvolvimento dos funcionários. eles fazem cursos técnicos, gerenciais e comportamentais. Por que essa empresa decidiu criar uma universidade? Nós sempre tivemos treinamentos pros nossos funcionários, mas nós queríamos criar uma universidade corporativa porque nós gostaríamos de conectar os treinamentos, a visão, a missão e as estratégias da companhia. Quais as vantagens que uma empresa tem ao investir na formação de seus funcionários? Investindo em educação, ela está investindo fundamentalmente na competência desses colaboradores e colaboradores competentes, você tem uma produtividade maior e consequentemente você aumenta a competitividade da companhia. Se eu me dar um exemplo, eu entro pra trabalhar aqui, aí eu vou lá estudar na universidade corporativa, o que eu vou fazer lá? Você vai se integrar à companhia. Que empresa é essa que você está entrando? O que essa empresa faz? Pra que que ela existe? Quantos funcionários ela tem? Como é que é o relacionamento entre as pessoas? Quando eu entrei aqui, eu não conheci praticamente nada de uma empresa, né? E hoje eu conheço todas as áreas da empresa, desde controladoria, parte de custo marginal, gasto fixo, RH, assim, todas as áreas da empresa. Depois que você se ambientou, se aclimatou a esta companhia, você vai começar a aprender aquelas atividades que são importantes pro dia a dia e pra execução do seu trabalho, como por exemplo, higiene e manipulação de alimentos. Primeira coisa que a gente aprende é como se trajar dentro da parte de produção, que é onde eu trabalho, né? Na parte de pizzas. Então, se eu tiver bem arrumado, todo organizado pra que eu possa manipular os alimentos, isso quer dizer que a fábrica tem uma boa qualidade e também a gente não tem problemas também com contaminação. Que recursos tecnológicos vocês utilizam? Nós temos treinamentos presenciais com todos aqueles recursos corriqueiros, como por exemplo, data show, nem vou falar flipchart, mas vídeos, DVDs, enfim. Nós temos também treinamentos à distância. E como é que esse tipo de curso que a empresa oferece ajuda na sua carreira profissional? Qualquer curso hoje, ele é bem-vindo. O mundo hoje tá cada vez mais competitivo. Então, o que a gente observa? Que os profissionais antenados, eles têm que estar constantemente se atualizando, se aperfeiçoando. O fato de a empresa oferecer essa possibilidade de crescimento muda a sua relação com ela? A motivação da pessoa acontece quando ela passa a assimilar novos conhecimentos. A primeira parte, eu acho assim, é uma etapa que a empresa oferece pro funcionário oportunidade de treinamento, de capacitação. A outra parte é que o funcionário, ele deve tá sempre ligado, buscando o aperfeiçoamento próprio. Nós temos um MBA que tem quatrocentos e sessenta horas e que demora praticamente o ano inteiro. E temos cursos de oito horas, de quatro horas. Depois que eu já trabalho na empresa, eu preciso continuar o treinamento? Como é que funciona isso? Serve pra todos. Quando você tá entrando, quando você está aprendendo uma nova atividade e reciclagens constantes, porque as coisas mudam, as tecnologias mudam, a maneira de fazer muda e você precisa tá se adequando constantemente. Todos os nossos treinamentos são medidos quanto ao impacto. Alguns treinamentos, principalmente os técnicos, a gente consegue avaliar um retorno financeiro pra companhia, mas nós conseguimos também avaliar qualitativamente alguns programas. Quando você vem no treinamento, você fica com medo, né? É um desafio novo, mas depois quando você vê o resultado lá dando cem por cento, que nem a nossa unidade tá em primeiro lugar, a gente fica muito feliz, né? Você viu como a galera tá motivada? Como estudar faz bem pra moral, né? Pra moral e pra carreira também. Agora, dá licença que eu fui convidado pra um lanche aqui na empresa, pra degustar alguns dos seus produtos e não dá pra negar, certo? Todos esses recursos de aprendizado estão à sua disposição. E o melhor é que um não elimina o outro. Ao contrário, cada um complementa o outro. O livro complementa a televisão, que complementa a internet, que complementa o livro. Tudo funciona, formando uma grande rede de conhecimento. As empresas já descobriram isso. Investem cada vez mais no desenvolvimento dos seus funcionários. Terminei mais uma etapa do meu novo curso. Logo, logo eu vou terminar mais uma. Assim eu já vou garantir a renovação do meu contrato e vou poder interpretar novos papéis. Vai ser um tremendo sucesso. Ainda bem que a mamãe me mandou estudar. Eu acabei tomando gosto pela coisa. E isso tem me ajudado muito. Não, gente, não é mole manter o sucesso por tanto tempo. Dá um trabalho danado, mas vale a pena. É por isso que eu sempre digo, nesse mundo de hoje, o negócio é... Aprender sempre. Assim, você fica como eu, um sujeito de muitas e muitas utilidades. Telecurso Tec, um programa de educação da Fundação Roberto Marinho e do Governo do Estado de São Paulo. Música 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 Música